1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3 1, 4 2, 4 2, 4 4 5 6 Eu não mereço amor, mereço amar o amor E ainda não se acuerda de mim Eu não mereço amor, mereço amar o amor E ainda não se acuerda de mim Eu não mereço amor, mereço amar o amor Eu não mereço amor, mereço amar o amor E ainda não se acuerda de mim Eu não mereço amor, mereço amar o amor E ainda não se acuerda de mim Eu não mereço amor, mereço amar o amor Eu não mereço amor, mereço amar o amor E ainda não se acuerda de mim Eu não mereço amor, mereço amar o amor E ainda não se acuerda de mim Eu não mereço amor, mereço amar o amor Eu não mereço amor, mereço amar o amor Eu não mereço amor, mereço amar o amor